O presidente Jair Bolsonaro participou neste fim de semana de uma cerimônia na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Mais de 170 jovens iniciando sua trajetória na Marinha Brasileira. A cerimônia de juramento à bandeira e entrega de espadins marca a entrada dos alunos na Escola Naval, instituição de ensino superior da Marinha. Os novos aspirantes receberam o espadim das mãos de seus padrinhos e madrinhas. O presidente Jair Bolsonaro entregou o símbolo a um dos alunos da turma almirante Bozízio. O evento também teve a presença do ministro da Defesa, general Braga Neto. Os militares da nossa Marinha, do nosso Exército e da nossa Força Aérea são indispensáveis para o progresso, para a liberdade e para a democracia. O recebimento do seu espadim, símbolo do aspirante, é a materialização do esforço e da dedicação dos senhores e das senhoras e enverguem esse símbolo com honra e altivez. Este ano a turma é composta por 177 jovens, sendo 12 mulheres e 7 estrangeiros, vindos de Camarões, Senegal e Namíbia, na África. O ciclo escolar completo dura 4 anos e forma bachareis em ciências navais. Depois de formados, eles podem atuar nos corpos da Armada, Fuzileiros Navais e Intendentes da Marinha. A Escola Naval é o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil. Foi criada em Lisboa no século XVIII e transferida para cá em 1808, junto com a chegada da família real portuguesa. Sente como o símbolo sagrado.